Um estudo científico revelou a detenção em duas províncias da China de 35 infecções em seres humanos de um novo vírus de origem animal designado Langea. As autoridades locais deram início a procedimentos de teste para encontrar o vírus e rastrear a sua disseminação. Por enquanto, nenhum relatório indicou que o vírus tem transmissão de humano para humano, ou seja, a contaminação acontece apenas pelo contacto com animais. O vírus, para o qual atualmente não há vacinas ou tratamentos, foi detectado por meio de amostras recolhidas da garganta de pacientes que tiveram contacto recente com animais e está associado a sintomas como febre, cansaço, tosse, perda de apetite, dores de cabeça e musculares e náuseas. Segundo o jornal, investigações seguintes divulgaram que 26 dos 35 pacientes portadores deste inepavírus desenvolveram sintomas clínicos aos quais se somam irritabilidade e vômitos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o vírus gênera causa infecções em seres humanos que variam entre ansitomáticas e infecções respiratórias agudas e encefalites graves, com uma taxa de letalidade estimada entre 40% e 75%, que pode variar, dependendo das capacidades locais de pesquisa epidemiológica e gestão clínica. O langia vem de uma família de vírus conhecida por matar até 3 quartos dos seres humanos em caso de infecção grave. No entanto, nenhum dos novos casos até agora resultou em óbito e a maioria é leve, com pacientes apresentando sintomas semelhantes aos da gripe.